A luz azul age na camada profunda da pele, estimulando os melanócitos, que são as células que iniciam a produção das manchas e agravando também as manchas já existentes na pele. Há artigos científicos postados na Cielo em que a luz azul estimula uma enzima que é capaz de degradar o colágeno, favorecendo então para o envelhecimento precoce e a formação de rugas. E quais tipos de aparelho podem prejudicar a nossa pele? Smartphones, TVs, computadores, tablets, enfim. E como fazemos para se proteger da luz azul? É muito importante evitar a exposição por muito tempo e também a proximidade com os aparelhos, diminuir a luminosidade das telas e usar sempre o protetor solar, até mesmo dentro de casa. Existe alguma rotina de cuidados? Sim, é muito importante cuidar da pele, ter aquela rotina de cuidados diários com produtos específicos e também a utilização do protetor solar branco e por cima aplicar o protetor solar com cor para ter uma barreira a mais. A tentar-se olhar o rótulo do protetor com cor, se tem dióxido de ferro na fórmula. Esse protetor se chama protetor solar físico e tem uma barreira de proteção a mais contra essa luz azul. De quantas em quantas horas devemos retocar? Bom, é recomendado de 3 em 3 horas para peles secas e de 2 em 2 horas para peles mais oleosas. E em casos graves, procurar um profissional? Isso, é recomendado procurar um especialista para saber o seu fototipo de pele, quais produtos a serem utilizados e o protetor solar adequado para evitar surgir as manchas e também para o tratamento das manchas já presentes. Então, vamos lá.